Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou professor de ciências aqui na Abril Educação e hoje o tema da aula é vitaminas e sais minerais. Tá preparado? Então chega de enrolação e bora pra aula. Todo mundo já deve ter ouvido falar da família como esse vegetal, que ele é rico em vitaminas, ele é rico em sais minerais. Você já se perguntou que raio que é uma vitamina e o que fazem os sais minerais? Vamos começar então pelas vitaminas, pessoal. Se eu tivesse que definir o que é uma vitamina, eu colocaria genericamente que são substâncias que agem regulando diversas atividades que ocorrem no nosso organismo. Contudo, precisamos tirar essas substâncias de algum lugar. E sim, seus parentes estavam certos, você precisa comer alguns alimentos específicos pra ter acesso a essas vitaminas. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas vitaminas e o que elas fazem, tá bom? Vitamina A. A vitamina A atua na saúde da pele e de outros tecidos. Além disso, ela auxilia na prevenção de infecções e da cegueira noturna. Onde a gente consegue essa vitamina A facilmente? Podemos encontrar a vitamina A na gema de de ovo, cenoura e milho. Vitamina K. Essa vitamina é um agente importante no processo de coagulação sanguínea. Portanto, ela ajuda a evitar hemorragias. Onde então a gente pode encontrar essa vitamina K? Pra ter uma boa ingestão de vitamina K, nós podemos ingerir folhas verdes, tomates, castanha-do-pará e fígado. Agora, vamos passar por uma outra vitamina bem conhecida que é a vitamina D. Ah, essa aí eu já sei, professora, essa aí vem do sol, não é? Não é exatamente assim. Vamos dar uma olhadinha com calma. A vitamina D auxilia na absorção de cálcio e de fósforo pelo nosso organismo. Dois elementos muito importantes em diversas reações químicas do metabolismo. Com isso, ela auxilia na prevenção do raquetismo, que é uma doença que fragiliza ossos e dentes. Nós podemos ingerir precursores de vitamina D, do óleo de fígado de bacalhau, atum, salmão e o fígado bovino. Onde que o sol vai entrar nessa jogada? Pra realizar a reação química de ativação do precursor da vitamina D em vitamina D, nós precisamos da luz solar. Daí que vem a importância de tomar um solzinho ele de vez em quando. Beleza, galera. Agora, nessa parte da aula, vamos dar uma olhadinha no que são os sais minerais. Basicamente, os sais minerais são substâncias químicas que fornecem ao organismo elementos químicos como sódio, potássio, cálcio, ferro e entre outros. Vou dar pra vocês alguns exemplos de sais minerais. O sal de cozinha, também conhecido como cloreto de sódio, o cloreto férrico, o fosfato de cálcio e o fosfato de magnésio. Vamos dar uma olhada, então, de onde que nós encontramos esses elementos químicos na alimentação e pra que que eles servem. Primeiro, vamos ver os sais de sódio e de potássio. Tanto o sódio quanto o potássio agem regulando a quantidade de água no organismo, bem como as funções do sistema nervoso e a contração muscular. Nós podemos absorver o sódio do próprio sal de cozinha, por exemplo. Já o potássio pode ser encontrado em frutas como a banana, sais de cálcio e de fósforo. O cálcio e o fósforo são importantes constituintes dos nossos ossos e dentes. Podemos encontrar esses dois elementos em leite e seus derivados. O ferro é um importante componente do sangue. A falta desse elemento pode causar uma doença chamada anemia. Nós podemos ingerir esse elemento no feijão e nas carnes. O iodo é um componente essencial dos hormônios da tireoide. Sem a ingestão desse elemento, a tireoide não pode funcionar de maneira adequada, acarretando em problemas no metabolismo. Nós podemos encontrar o iodo no agrião, alface, cenoura, tomate e frutos do mar. Contudo, devido a um problema de carência de iodo em diversas populações dentro do Brasil, instituiu-se que o sal de cozinha que compramos no mercado contém uma quantidade suficiente de iodo, chamado sal iodado. Assim, a gente consegue evitar a maior carência desse alimento na população. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficarem até o final e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto